Música Antes de falar sobre o gratificante desafio que foi tirar do papel uma agência reguladora, gostaria de contextualizar o momento histórico imediatamente anterior. Lembrando que o país passava por seguidas crises econômicas nos anos 80 e 90 e o setor de energia elétrica passava por uma grave crise financeira. A necessidade de dar respostas a essa situação e o advento da Constituição de 1988 levaram à criação do Plano Nacional de Desestatização em 1990, aperfeiçoado mais tarde em 1997. A agência, portanto, se insere no contexto da modernização da atuação do Estado e atende à necessidade de regular os agentes privados do setor por meio de concessões de serviço público de energia elétrica. A criação da ANEL foi objeto de ampla discussão no Congresso Nacional, onde fui sabatinado em 1997. Implantada a agência, era hora de fazê-la funcionar. A tarefa era abrangente. Tratava-se de montar um corpo técnico capaz de criar um arcabouço regulatório para um sistema elétrico que estava sendo totalmente reestruturado, que conseguisse conciliar a expansão do sistema elétrico nacional, respeitando o meio ambiente e permitindo a participação dos agentes envolvidos nas decisões, buscando tratamento justo e equânime. Além disso, fiscalizar os agentes, defender os interesses do consumidor e tantas outras ações que foram tão bem expressas na missão da ANEL. Proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. O corpo técnico inicial foi formado por servidores do antigo DENAI, cuja experiência e dedicação propiciou a rápida compreensão e expedito atendimento das demandas mais urgentes que a reestruturação do setor exigia, bem como o processo de privatização das empresas concessionárias já iniciado demandado. Houve também contratações temporárias até que fosse realizado o concurso público para provimento dos cargos que hoje são ocupados por servidores de carreira. Foram tantas coisas importantes que realizamos que é difícil resumir num vídeo comemorativo. Mas, para citar algumas, eu falaria da adequação das instalações físicas da agência, a infraestrutura de tecnologia da informação, intenso treinamento de pessoal em cursos de aperfeiçoamento e workshops, convênios com agências reguladoras de outros países. Mencionaria também os processos de reestruturação do setor, a elaboração e celebração dos primeiros contratos de concessão, estabelecimento das normas para a prestação do serviço, definição de metodologias para reajustes e revisões tarifárias, regulamentação do mercado atacadista de energia e do operador nacional do sistema, estabelecimento da metodologia para a realização de leilões de linhas de transmissão, desverticalização das atividades de geração, transmissão, distribuição e comercialização, privatização e competição entre concessionárias, licitações de aproveitamentos hidrelétricos. Enfim, foram anos de muito trabalho e profícos resultados. A lista é bem grande. Este foi o desafio que enfrentamos juntos. Eu, Afonso Henriques, Eduardo Helleri, Jaconias de Aguiar e Paulo Pedrosa, sob a direção-geral de José Mário Arta. Foram anos não somente de trabalho duro, mas também e principalmente de dedicação, de criatividade, superação de desafios, companheirismo, alegrias e, claro, de discussões, que no contexto de respeito são muito enriquecedoras.